Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Mariana, para quem acompanha a gente desde o começo. Esse aqui era o caminho que a gente fazia para vir trabalhar. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é outro pequeno espaço que a gente trabalhava. Aqui ficava a nossa máquina de desfiar, acoplada aqui. A máquina de desfiar a garrafa pet. Olha como está de garrafa pet aqui ainda. Mas isso aqui, antes de a gente sair, aqui ficava a outra máquina. Mas antes de a gente sair daqui, a gente vai tirar essas garrafas. Vai levar. É um espaço, para quem pergunta muito. É uma área de construção. A parte de baixo é apartamento. E aqui em cima, a dona também vai reformar, para alugar. Olha só, nossas coisas. Nossa esteira, que meu marido adaptou para fazer um puxador de garrafa. A nossa prensa. Que é a nossa prensa de prensa a vassoura. Tudo parado. Mas eu tenho grande fé em Deus, que logo, logo a gente vai voltar. Voltar com nossas vassouras. Voltar a gravar nossos conteúdos, para ensinar para vocês. Olha aqui a minha máquina, que eu trabalho. A máquina de fazer espanador. A máquina de fazer espanador. Olha, muita gente queria saber. A nossa guilhotina. Tudo parado, tudo... Tudo parado, nossas coisas. Infelizmente, né? Mas a gente vai dar um jeito, se Deus quiser. Olha, tem mais garrafas aqui. Ali ainda tem os... Os bocais, que é para mandar para o centro de reciclagem. Mais garrafas aqui. Olha só o tanto de garrafas que a gente tem. E aqui... Outra... A nossa maquinazinha parada. Nosso puxador manual. Esse puxador que está... Está com 9 milhões de visualizações. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês como é que estão nossas coisas aqui. E dizer que... Logo, logo, brevemente... A gente vai voltar com tudo isso. Eu ando noite e dia atrás de casa. À noite não, porque à noite eu não costumo sair dentro de casa. Mas eu saio durante o dia. Hoje, por exemplo, eu já fui ali. Porque me falaram que tinha uma casa disponível. Só que eu não encontrei o dono. Eu vou voltar mais tarde lá. Porque ele mudou, na verdade. Ele mudou. E eu vou atrás dele. Eu não sei quem é. Não faço a mínima ideia de quem é. Só sei por um apelido que me deram. Não me deram a informação exata. Mas eu vou atrás. Se Deus quiser, eu vou conseguir. O foco da gente é nunca desistir. Porque a gente aprendeu que... Se a gente desistir, quem que vai fazer por nós? Ninguém vai fazer por nós. Então, a gente que tem que correr atrás. A gente que tem que fazer por onde? Fazer para que as coisas aconteçam, sabe? Eu tenho essa dificuldade, assim, de falar as coisas. Mas quando eu pego o celular, eu só agora só deixo ir. Quem quiser me criticar, me critique pela minha voz. Quem quiser falar o que quiser, pode falar. Eu não estou nem aí. Eu só quero dizer para vocês que a gente não vai desistir tão fácil assim, não. Apesar de a plataforma estar cobrando nossos conteúdos, eu não estou ligando muito para isso. Eu quero saber de trabalhar. Porque é da onde a gente tira o nosso sustento. Internet é bom. É bom sim a internet. Só que não se engane muito com isso, não, gente. De achar que da noite para o dia você vai ficar rico com o dinheiro de internet. Isso não acontece assim, não. As coisas não é dessa forma, como vocês pensam. E eu falo isso por experiência. Porque eu vivo isso, eu estou vivendo isso. Se fosse por isso, se visualizações fizessem a gente rico, a gente estaria dentro da nossa casa. Mas, infelizmente, as coisas não funcionam assim. Principalmente em plataformas que... Tem várias outras pessoas fazendo quase praticamente o mesmo conteúdo. Então, não se iludam muito com isso, não. O foco é trabalhar. Trabalhar e não deixar que nada se abale você. Que os ataques que a pessoa recebe é de dar vontade de desistir de tudo. Mas a gente coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo na vida de cada um. Então, gente, era isso. Eu queria mostrar para vocês esse pedacinho do nosso trabalho aqui. Para quem ainda não tinha visto nossas coisas. Não sei se eu mostrei direito. Mas, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Que isso ajuda a gente bastante. Beijo e tchau, tchau.